Fala, galerinha! Seja bem-vindo a mais um Feirão de Automóveis aqui no canal Perguntas, onde vocês encontram os melhores carros, melhores ofertas, melhores preços e as melhores agências de Central Flórida. Vambora, Renatinho! Nesse calorzão, me vende esse carrão! Nesse calor, tem que aguentar o Paulo Paternes, mas é Feirão, então vambora, porque temos que mostrar carro. Dá uma olhada aqui, 2012 Town & Country com um dono, imagina! 2012 com um dono, só na Carpoint você vai achar. Então, quem está chegando agora, carro espaçoso, cabe gente, cabe mala, dá para fazer transporte, dá para fazer o que você quiser. Banco de couro, ar-condicionado na frente e atrás, banco elétrico, então é um carro que todo mundo gosta, até o queridinho dos brasileiros. Então, gente, na Carpoint é com garantia e você pode financiar do jeito que você quiser. Take 1.345! Bora, Maurício! De novo, agora vai! Vamos ver galera aqui, é um Camaro! Camaro, olha aí, Camaro, acertei agora! Vamos lá, 2011 Camaro, cara! Dois lugares, é um carro para quem está solteiro e quem vai arrumar a gata, ou a gata que está solteiro e vai arrumar o gato. 2011 Chevy Camaro V6. Então, meu amigo, banco de couro, ele tem também banco elétrico. Você não vai passar despercebido, não é o Camaro Amarelo do Brasil. Ainda bem, né? Porque esse aqui é muito mais bonito. Então, vamos embora galera, vamos dar uma volta nesse carro aqui e ver o que ele tem de bom. Vem para a Carpoint, eu vou orlando! Mulher bonita não paga, mas também não leva, Maurício! Vamos lá, rapaziada! Esse é um carro único, que a gente sempre gosta de ter aqui quando acha que é o Mazda 2. Esse aqui é 2013 e está somente com 74 mil milhas e é o único dono. Super econômico de gasolina, faz 35 milhas por galão. Você vai até Califórnia e volta com o tanque. Tudo bem que você tem que abastecer no meio do caminho, mas vai e volta! Vamos lá! Quatro cilindros, super econômico. Você só vai encontrar na Carpoint e você pode financiar do jeito que você quiser. Nós temos para quem tem crédito, quem não tem crédito, quem chegou agora só com passaporte. Então, meus amigos, venha na Carpoint, eu vou orlando! Vendendo carros, fazendo amigos! Vamos lá!